Oi minha gente, tudo bem com vocês? Bom dia, 3 horas da manhã. Sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda. Estou realizando as leituras Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, não irá ressoar com todos vocês, tá joia? Eu espero de alguma forma agregar valor à leitura para o âmbito amoroso. Agradeço a todos os inscritos no canal pela confiança. Se você é novo, eu te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, tá joia? E vamos para a leitura. Signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Qual a mensagem? O carro. Valeste de Copas. Tem alguém se movimentando aí na direção de vocês, que vai mudar a vida de vocês. A roda da fortuna. Vejo aqui uma oferta chegando aqui em direção a vocês, uma proposta mesmo aqui de namoro, entende? É algo que eu acredito que vai ser muito próspero, porque dentro da taça do valete, né? Temos aqui um peixe. Então, eu vejo que propostas aqui chegando para vocês, sabe? É algo que chega assim muito inocente, muito imaturo ainda, tá? Mas eu vejo que existe alguém se direcionando até vocês, trazendo aí uma mudança. Provavelmente alguém que está no destino de vocês, ok? Que está realmente para entrar na vida de vocês. Só que é uma pessoa imatura. O julgamento. Rainha de espadas. A torre. Mas eu vejo aqui que também tem alguém que vai voltar aqui na vida de vocês, querendo aqui uma nova oportunidade. Querendo uma nova chance aí com vocês, tá? Mas vocês estarão racionais, sabe? Estarão assim frios e não vão dar segunda chance para essa pessoa aqui, não. Vocês vão colocar essa pessoa para correr da vida de vocês, tá joia? Agora, se já estivermos falando de pessoas que estão dentro de um relacionamento, existe alguém querendo voltar para a vida de vocês de forma imatura, tá joia? Que já deve ter feito parte da vida de vocês aí, entende? E essa pessoa, ela se coloca de forma mais fria e mais racional. Ok? As de copas. Mas eu não vejo vocês também dando aqui a oportunidade. Pode ser que seja essa pessoa que está no destino de vocês, que venha, que vocês de repente já tenham se relacionado com ela e ela está voltando aqui, querendo uma segunda chance com vocês. Mas eu vejo que vocês, leoninos, não estão para brincadeira. Vocês vão botar para correr. E por que isso? Porque vocês querem o novo na vida de vocês. Vocês querem inícios, né? Vocês não querem mais do mesmo. O diabo. E a lua. Bom, vocês estão querendo inícios ou essa pessoa, ela chega aqui dizendo para vocês, essa pessoa que de repente está voltando aqui na energia de vocês, chega dizendo para vocês que ela quer iniciar novamente, que ela quer começar novamente. Entende? Só que na realidade ela tem coisas aí que ela não revela. Existe algo oculto aí que ela não revela. Que precisa ser revelado para vocês. e ela não revela. Ela aguarda. Então, a gente pode estar falando de pessoas aqui chegando aqui na energia de vocês, tá? Ofertando aqui para vocês uma copa, ok? Um início aí. Um relacionamento que começa assim de uma forma genuína. Entende? E que está no destino de vocês. A gente pode estar falando de pessoas chegando aqui na vida de vocês, querendo uma nova oportunidade com vocês, uma nova chance. Entende? Mas vocês aqui se colocando de forma muito fria e botando para correr. Tirando da vida de vocês. Porque o que eu entendo aqui é que realmente vocês estão querendo pessoas novas. Pode ser que vocês, leoninos, também tenham coisas aqui ocultas que precisam trabalhar. Entende? Porque, assim, pode ser que esse sentimento é o que vocês anseiam. É o que está dentro de vocês. Vocês querem vivenciar um relacionamento novo. Vocês querem vivenciar uma situação nova e não o que é passado. Embora não tenha saído a carta aqui do passado, né? Vocês de copas, mas tudo leva a crer que é alguém que, de repente, está tentando voltar aqui na energia de vocês. Entende? Podemos estar falando também que essa rainha de espadas aqui é o rei, é a energia, tá? É essa pessoa que está tentando voltar aqui na vida de vocês. mas vocês, leoninos, vocês não vão dar espaço. Pelo menos é o que diz aqui a leitura, tá, minha gente? Que vocês adaptem aí a situação de vocês. Mas eu não vejo vocês, leoninos, dando espaço para essa pessoa. E tem gente nova tentando no pedaço, tá? E é alguém que está realmente no destino de vocês. É alguém que faz parte aí da vida de vocês. É uma pessoa nova, ok? É uma pessoa nova que eu falo nova de idade também, tá? E de repente um pouco imatura. Ok? Signos aqui envolvidos. Nós temos câncer, nós temos sagitário, escorpião. Escorpião também presente no jogo de vocês, tá? E câncer também. Capricórnio. nós temos também Libra, Gêmeos e Aquário e escorpião, câncer e peixes também. Ok? Então, realmente, essa leitura aqui de vocês, ela está realmente relacionada aí ao amor. Vamos pedir para o Baralho Cigano ele dar uma clarificada para nós referente a essa leitura. Ok? Para confirmar para a gente essa energia. Por favor, Baralho, confirma para nós essa leitura. Signo de Leão, Sol, Lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Signo de Leão, Sol, Lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Signo de Leão, Sol, Lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Eu vou abrir as cartas e a gente escolhe. Jardim. Pode ser alguém que vocês conhecem, tá? Eita! Nome. A estrela, gente, é alguém do passado de vocês que convive com vocês, que conhece vocês aí. Que vem aqui para iniciar de novo com vocês aí um novo ciclo. Eu vejo uma pessoa do passado realmente retornando para a vida de vocês. Alguém que faz parte aí do ciclo do meio de vocês, do meio social de vocês, tá? Eu acredito que vocês conheçam sim essa pessoa. E esse relacionamento pelo que diz aqui, minha gente, é algo aqui que pode ter muito sucesso. É algo que pode ter muito sucesso sim. Tá bem positivo para isso, tá? Eu vejo vocês encerrando um ciclo e iniciando o outro. Também pode falar de um relacionamento novo, né? Alguém aqui no meio social de vocês, ok? Que tá aqui na energia de vocês. Aonde vocês vão iniciar um ciclo, vocês vão encerrar um ciclo e iniciar outro aqui. É isso, meu. Vocês vão iniciar um ciclo com essa pessoa que tá vindo. Não com a pessoa do passado, não. Mas tem alguém no passado também na energia de vocês, tá? Tem alguém no passado na energia de vocês. E eu acredito que essa pessoa aqui também que faz parte aqui do meio social de vocês, observa vocês, viu? tem alguém que observa vocês. Essa pessoa tá só esperando vocês encerrarem algo pra poder chegar até vocês. Pra alguns leoninos é isso. Essa pessoa... Então, confirmou aqui o jogo, porque a gente tava falando de alguém do passado tentando retornar e vocês não dando aqui a segunda opção porque vocês tem coisas ocultas aqui, né? Que vocês precisam... A carta da torre também fala de encerramento porque é onde você dá um basta e coloca tudo pra fora aquilo que você não quer na sua vida. Mas tem gente nova chegando, né? Alguém destino de vocês aí. É alguém... Aliás, veio outra mensagem aqui pra mim que vocês possuem um guardião junto com vocês, que caminha com vocês. essa pessoa, esse guardião, ele faz parte aqui do seu meio social, gente. Ele tá sempre com você no seu meio social. Ele tá sempre do seu lado. Quando eu falo aqui meio social neste caso aqui do guardião, quer dizer que ele tá sempre com você nos locais onde você se encontra ou ele tá muito presente quando você está em meio às pessoas. Tá? E essa pessoa que tá vindo entrando aqui na vida de vocês é uma pessoa muito iluminada. é alguém pra poder... que vem pra poder iniciar um ciclo com vocês. É uma pessoa que vem pra poder iniciar um ciclo com vocês. Vamos ver quais as cartas conselhos com o Tarô do Oxo. Por favor, Tarô, quais as cartas conselhos para o signo de Leão, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Aventura. Vocês se aventurando no novo, eu acho. Orientação. Esquizofrenia. Aqui diz o seguinte, minha gente, que é pra vocês se jogarem na aventura aí, se jogarem no novo, eu acredito, tá? Orientação aqui pra vocês. Eu acredito que vocês serão orientados, entende? Mas, por conta daqui da carta da aventura, eu entendo que é vocês se aventurando em algo novo e vocês sendo guiados nessa direção, tá? Vocês serão guiados porque a gente tem aqui uma pessoa aqui, tá vendo? E a carta do anjo orientando ela. Então, vocês serão guiados nessa nova aventura que vocês irão entrar, vocês serão encaminhados, entende? Lembra que eu falei que tem uma pessoa, um guardião perto de vocês? Vocês serão encaminhados por essa pessoa, vocês serão direcionados a essa pessoa e serão direcionados a se julgar porque a carta da esquizofrenia fala do que? De que em algum momento você vai ter que se soltar, tá? Ou você vai ter que soltar a mão ou você vai ter que soltar o pé porque você não vai conseguir ficar durante muito tempo dentro dessa situação. Por isso que eu acredito que vocês não vão aceitar a pessoa do passado, vocês vão querer o novo que tá chegando na vida de vocês, que é alguém que já está se movimentando pra entrar na energia de vocês aqui porque saiu a roda da fortuna. Entende? E vocês serão orientados a encontrar essa pessoa. Ok? E eu acredito que seja num momento onde vocês estejam se aventurando, se divertindo, vocês vão conhecer essa pessoa. E é pra vocês confiarem. Ok? É pra vocês confiarem. É pra vocês soltarem a mão e confiarem. Soltarem o pé, soltarem a mão e confiarem. Tá joia? Essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de leão. Eu espero de alguma forma ter ajudado. Fiquem com Deus.